Música Segunda leitura Primeira carta de São Pedro Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor Pedro ensina os que vivem na condição de escravo ou servo a trilhar os passos de Jesus Cristo, pastor. Assemelhado ao servo padecente de Deus, Cristo nos deu, no seu sofrer, o exemplo da paciência. A imagem das ovelhas perdidas, no versículo 25, corresponde à imagem do pastor, ao qual o rebanho se confia pelo batismo. Ele nos abre o caminho certo, não o da violência opressora, mas o da justiça que, para se provar verdadeira, não se recusa a sofrer. A imagem do pastor, não se recusa a sofrer, não se recusa a sofrer. A imagem do pastor, não se recusa a sofrer, não se recusa a sofrer. A imagem do pastor, não se recusa a sofrer. A imagem do pastor, não se recusa a sofrer. A imagem do pastor, não se recusa a sofrer. Obrigado.